Olá pessoal, bem-vindos à TV Rio Grande, Nova Granada e toda a região. Uma excelente notícia. Agora, a TV Rio Grande também está em Nova Granada. E uma excelente notícia para Nova Granada. A TV Rio Grande está chegando e ampliando para Nova Granada, trazendo diariamente informações. Mas não é só de Nova Granada, não. Deixa eu conversar com os meus amigos aqui, que são os representantes oficiais da TV Rio Grande. E quais cidades? Adilson, primeiramente, meu irmão, muito bem-vindo à TV Rio Grande. A gente agradece demais essa parceria que vai trazer muita notícia, muita informação e muitos bons conteúdos para essa nossa região. Fique à vontade. Eduardo, estamos aqui com o Rubinho, nosso companheiro aqui da TV Rio Grande, o André. Uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Se eu pergunto às cidades, nossa intenção é Nova Granada, isso aí vocês já estão, Altair, Guaraci, Onda Verde, Ipiguá, Palestina, Oriente de Uva. Enfim, aquela micro região do Noroeste Paulista ali, onde Nova Granada se tornou um polo de referência. É trazer essa região para a TV Rio Grande, associar, somar nessa grande equipe que já é um sucesso aqui em Minas e também na nossa região lá em São Paulo. Exatamente, uma região que é riquíssima, por sinal. É uma região com muitas informações, onde acontece muita coisa e é a região do nosso Rio Grande e, claro, tem que estar aqui na TV Rio Grande. Então, gente, a Adilson vai trazer notícias da polícia, informação, também transmissões esportivas. Se prepare porque vem muita coisa boa de lá, né, Adilson? Exatamente, Eduardo. Futebol, Copa Três Rios, provavelmente, certamente, né? E muito mais do que foi surgindo no decorrer dessa nova jornada que nós iniciamos hoje aqui na gostosa, bela e aconchegante fronteira. Maravilha! Deixa eu aproveitar também e conversar com o nosso amigo Rubim, né, que também é de Nova Granada, né, Rubim? E também vai estar junto com a equipe da TV Rio Grande Nova Granada, trazendo muitas informações para o pessoal. Isso mesmo, acabei de chegar de outro país. Estou ansioso para começar esse projeto novo aqui, para me reviver minha vida aqui novamente nesse país maravilhoso e na região que eu cresci. Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu não vou nem perguntar de qual país você veio, porque acho que ficou evidente, mas de qual país você estava? Estava no Japão, morei 26 anos lá e estou feliz por estar aqui, conhecendo pessoas novas e amigos que eu tenho há muitos anos. É brincadeira, viu, cara? Você é lá do Japão e veio para a TV Rio Grande. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e já na próxima semana você já vai começar a acompanhar o trabalho dessa galera todos os dias em todas as mídias da TV Rio Grande. Vem com a gente! A TV Rio Grande também está em Nova Granada.